Fábio, muito obrigado para o papo. Eu que agradeço. Curti demais. Foi muito bom também. Eu gostei, achei que... Só eu falei, né? Mas geralmente aqui é assim, né, Edu? Eu falo pouco, eu prefiro ouvir. É, não, eu acho bacana. Todo mundo é mais inteligente do que eu, então eu quero ouvir a pessoa, cara. Cara, isso é legal, né? Porque a gente quer falar. A gente tem uma urgência para falar. Eu sempre tinha uma urgência para falar. Meus amigos diziam, cara, você quer falar demais. E hoje eu aprendi que eu não quero falar, eu quero ouvir. Essa urgência para falar é porque as coisas que a gente ouve, por exemplo, as coisas que eu falei para você, ela despertou um sentimento de lógica. Ela disse, caralho, mano, isso é muito lógico. Certo? E daí você vai ficar com isso na cabeça, mas você vai querer falar isso para alguém. Você quer que a pessoa sinta a mesma coisa, né? Você vai falar isso para outra pessoa. Você vai querer despertar isso. Por quê? Porque nós somos conectados enquanto rede de processamento. Certo? Então, você adquire um conhecimento, você está louco para contar para alguém daquela novidade, a boa nova. Certo? Porque nós somos estruturas conectadas. Mas, de uma maneira geral, cara, eu vou te falar que eu cheguei a um momento, a partir daquela perspectiva de autorreferência que eu falei para você, em que eu não vejo mais eu falando alguma coisa. Eu vejo o discurso de certa forma se construindo. Eu sou uma mídia, que nem o celular, o discurso. Ele está aí, ele vem vindo, ele sai, fala, e, de certa forma, contamina outras pessoas. Como, em algum aspecto, acredito que tenha te contaminado. Com certeza. Daí, um dia, você vai estar falando com alguém, cara, olha só o cara malucão lá, falou para mim e tal, o que você acha disso e tal. Ele diz, caralho, isso é legal, não sei o que. Se despertar, obviamente, essa reação lógica nele, essa sensação de lógica nele, de que as coisas fazem sentido. Eu quis fazer isso aqui, justamente porque eu via os neurocientistas dando entrevistas lá na gringa e tal. Isso. E aquilo me despertava coisas legais. Eu falei, pô, dá para trazer isso para a galera também, porque eu quero que ela sinta essa sensação de lógica aí. Isso se chama o eu eca. Isso se chama compaixão. As pessoas confundem muito pena com compaixão. Pena é um sentimento desprevisível. A gente não deve ter por ninguém, nem pelos nossos piores inimigos. Compaixão é diferente. Compaixão é essa sensação que eu tenho de uma coisa legal e que eu quero compartilhar com outra pessoa. de uma experiência boa que eu quero compartilhar com outras pessoas. Tem uma coisa que eu não concordo, mas eu acho legal que o budismo tântrico fala. O budismo tântrico, ele diz que é o budismo Vajrayana, o budismo tibetano, esse que a gente vê, o Dalai Lama, sabe? E eu gosto muito dos monges tibetanos porque são muito engraçados, são muito divertidos, são muito descontraídos. Acho que é uma característica deles de uma maneira geral. Deve ter alguns que são mais rancistas, mas a maioria é muito divertido. E tem uma coisa do budismo tibetano que diz que o budismo estava lá debaixo da área, alcançou a iluminação, chegou no chakra coronário, sem a iluminação. O budismo estava ali meio que iluminado e tal, mas o que eu vou fazer agora? Daí ele diz que acionou o chakra do coração de novo do budismo, ele diz que não, então eu vou ensinar o budismo. Maldito chakra do coração, o budismo tem ficado quieto, mas enfim, nada contra o budismo, mas eu tenho um pouquinho, algumas questões com agremiações, mas enfim. E essa explicação deles é que o budismo descobriu a boa nova e foi contar para a galera, galera, olha só, dá para a gente acender uma luzinha aqui que é legal, vem cá que eu vou ensinar para vocês, certo? Total, né, cara? E é isso, tem naquele filme que minha esposa gosta para caramba, Na Natureza Selvagem, que no final do filme ele fala um negócio que é uma frase que todo mundo adora, bonitinha para caramba, que assim, não dá para ser feliz sozinho, a felicidade é algo que quer ser compartilhado. isso é compaixão. A compaixão é quando você tem um bem-estar e você quer dizer, caramba, Negão, olha só que legal isso que eu achei aqui. É muito bacana. Muito bacana essa ideia de a gente pensar o quanto que a gente quer de certa forma que as outras pessoas tenham a mesma experiência que a gente. Eu sinto muito isso. É, óbvio. Então eu sou muito compaixoso. por isso que você tem podcast. Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Valeu, até a próxima e tchau.